Música É isso aí galera Hoje eu vim falar de um perfume aqui Que muitas pessoas estão falando aí, estão comentando Estão indo nessa loja É um perfume que eu posso dizer que tem agradado muitas pessoas E muitas não, tá? Eu estou falando da Granado, tá certo? Então eu posso falar para você que Se você está interessado em comprar esse perfume aqui Já vai sabendo que ele não tem uma fixação Ele não tem projeção É uma ótima fragrância Mas não fixa Infelizmente não fixa E não projeta, tá? Não é que não projeta Não é que não projeta uma hora É que não projeta nada Tá? Infelizmente Eu posso falar Por mim É um perfume que São perfumes Esse aqui também, ó Que eu vou colocar aqui na tela Eu provei alguns perfumes Tá? Eu fui na loja Eu provei alguns perfumes Gostei de algumas coisas E algumas não Tá? Comprei até Vela aromática Olha só Essa aqui é Limão Taiti Neroli Achei que ia ficar aquele Aquela fragrância no ambiente Mas é bem fraco Bem fraquinho mesmo Tá? E até fica a dica aí A granada poderia Aumentar um pouco A dose de fragrância Né? Mas É O que eu tô aqui pra falar É isso aí Tá? Se você tá pensando Em comprar Vai lá Dá uma pesquisada Dá uma borrifada antes Que você vai entender Isso aí que eu tô falando Tá certo? Mas eu tô aqui pra mostrar É Um kit Esse kit aqui Esse kit aqui Esse kit aqui Da Granado Que é Âmbar e baunilha Tá? É Aqui fala Perfumaria Helios Rio de Janeiro É O de toalete E uma colônia 125 ml Cada Tá certo? E elas são Elas são Elas podem ser Usadas Sozinhas Ou sobrepostas Ó que legal Criando uma combinação Delicada e sensual Tá? Essa aqui É um kit da Granado Tá? Que eu peguei num shopping Queria até agradecer O pessoal do shopping Foi muito bacana Tá? O rapaz lá Até que eu me sumi O nome dele aqui agora No Anália Franco Lá no Anália Franco O pessoal segue lá no canal Também vai me seguir no canal Um abraço aí pra vocês E Esse aqui é legal Tá? Esse aqui eu indico Esse aqui eu indico Porque É uma colônia E E um O de toalete Tá? Aí ele vem nessa caixinha aqui Ó que legal Com esse bercinho Ele vem O âmbar Que é esse aqui O âmbar E vem O de baunilha Que é esse aqui Você vê que A cor do líquido Nem muda, né? É um líquido transparente Olha só Mas Enfim Fazer o que, né? Então, galera O que eu tenho pra falar É o seguinte Esse kit aqui Esse kit aqui Lá no shopping Anália Franco Ele tá Ele tá próximo Eles falaram Que tava próximo De vencer Tá? Próximo de vencer Então Ele tá de Oitenta e Oitenta e poucos reais Por quarenta e dois reais Por quarenta e dois reais Você pega nessa caixinha aqui Ó Bacana Parece madeira Mas não é, tá? É uma caixinha de papelão mesmo Mas bem bonita Com os florals aí E você pega nesse valor aí De quarenta e dois e Quarenta e dois e cinquenta Se eu não me engano Quarenta e dois e oitenta Tá? É um perfume que Eu achei legal Gostei Vou borrifar os dois aqui Bem interessante essa ideia De De mesclar De fazer aí o sobreposto Das fragrâncias Mas a gente tem que falar A verdade aqui no canal Tá certo? É Eu indico só Os eau de toalete E esse aqui Ó Eles tem Eles tem lá também Três perfumes Que são É Eau de parfum Tá? Que são Os únicos perfumes Da Granado Perfume Perfume Então eu indico Um Se eu não me engano É o Eu vou colocar aqui Se eu não me engano É boemia Um perfume gostoso Esse aí Eu indico aí pra galera Eu provei ele Muito bom Os outros dois Agora eu não me lembro O nome Tá? Então galera É Fica a dica aí Um kitzinho barato Aí da Granado Tá certo? Mas Os outros É O Neroli Limão Limão Taitico Neroli Baunilha Aqueles outros Quadradinhos Assim Eu Não gostei Tá certo? Eu sou o Nelson Yosef Eu vou tá deixando No meu Instagram Aqui pra vocês Tá vendo Perfumes importado Pra quem não sabe Esse é um canal De perfumes tester Tá? De perfumes importados Tá? A gente não trabalha Com Granado Mas O que é bom A gente tá aqui Pra mostrar Tá? E o que não é Infelizmente A gente tem que falar E Mostrar aí Pra galera Tá? Eu sou o Nelson Yosef E vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Granado Tchau Tchau